Queridos, vocês já notaram que, se uma criança tem um pai superprotetor, ela será impedida ou ficará com medo de tentar coisas novas? E você já notou como uma criança que tem um pai mais aventureiro hesitará apenas até que seus pais intensificassem o incentivo de apoio, o que era necessário para que essa criança experimentasse uma nova experiência de vida. O primeiro pai constrange a criança e usa o medo, não quer que a criança se machuque, como motivo para não tentar nada novo. O segundo pai estimula a experiência e a expansão. Muitos de vocês favoram essa dinâmica muito bem na sua frente. Um leve-os a dúvida, o outro move-os para bem além disso. Então, nossa questão é, como vocês aplicam? E sua voz mesmo-as? Ao assumirem o papel de serem seus próprios guias, professores e pais amorosos, vocês estarão sendo superprotetores. Você está em medo de tentar coisas novas no caso de algo dar errado. Vocês estão perpetuando antigos condicionamentos. Ou vocês podem se encorajar, com sua própria sabedoria e apoio maravilhosos, para abraçar e valorizar a expansão que vem com uma nova experiência. Talvez, apenas talvez, haja uma pequena parte de vocês que estivesse esperando uma oportunidade de crescer, que está desejando ouvir vocês dizerem estas palavras, Estou aqui para você. É seguro tentar. Eu sei que você consegue. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel